O senador Rodrigo Pacheco é um agregador, uma pessoa com paciência para discutir as questões políticas, mas um homem público absolutamente intransigente em relação aos pilares da democracia, aos pilares do Estado de Direito. O senador Rodrigo Pacheco, homem de poucas, mas assertivas e acertadas palavras, tem a hoje rara qualidade que se recomeça a compor no Brasil de saber ouvir com atenção e paciência. Vivemos um tempo de ouvidos surdos, de línguas ferinas e despregadas do que é dito, de palavras vãs e banalizadas, mesmo as mais graves, as mais ofensivas, e que se pronunciam sem qualquer cuidado ou compromisso. Recebo a distinção não apenas com espírito de gratidão, mas também com muita humildade e consciência do que ela representa e da responsabilidade que ela traz, principalmente após o período conturbado que atravessamos, de elevado tensionamento institucional e no qual houve questionamentos acerca das urnas eletrônicas e da própria isenção da justiça eleitoral. Um período infeliz de reiterados ataques à democracia que culminaram nos eventos abomináveis do dia 8 de janeiro último. Nesse sentido, gostaria de destacar dois fatores que entendo terem sido absolutamente indispensáveis para que a democracia brasileira tenha sido preservada. A confiança no sistema eleitoral e a maturidade institucional de nosso país. A defesa da democracia e das instituições é inegociável. Muito mais do que um compromisso, essa defesa é a razão de existência da justiça eleitoral e desse Tribunal Superior Eleitoral, que contou com o permanente e firme apoio do senador Rodrigo Pacheco durante todo o período eleitoral de 2022. Muito obrigado e parabéns. Obrigado.